Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Islay, dessa vez eu vou mostrar pra vocês duas notícias Uma envolvendo o Xande Avião, que um fã subiu no palco e surpreendeu o cantor Também vou mostrar pra vocês que Japãozinha, após gravar um videoclipe, ele desabafou nas suas redes sociais, vem entender Mas isso mesmo de um assunto, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, deixar o seu like E é claro, ativar o sininho pra você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais A primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é envolvendo o cantor Japãozinho Como vocês sabem, ele tá estourado aí em todo cenário, digamos que nacional, com diversas músicas E assim rapaziada, uma das músicas de Japãozinho que eu gosto bastante, sem sombra de dúvidas É a Faixa Carinha de Neném, inclusive eu fui na casa de show aqui em São Paulo recentemente A música estava tocando bastante nos intervalos Enfim, ele gravou três videoclipes essa semana e um deles aí ele acabou desabafando as suas redes sociais E eu vou mostrar aqui pra vocês os stories dele lá no Instagram Onde ele agradece aí o público que vem acompanhando ele, vejam Fala minha galera linda, bom dia, passando aqui pra desejar aquele ótimo dia pra você especial Que o Papai do Céu sempre esteja com vocês no seu coraçãozinho, viu E aproveitando esse momento pra agradecer o dia de ontem, viu Ontem a gente gravou o terceiro clipe, essa semana a gente veio numa rotina muito corrida Gravando alguns clipes pra vocês E ontem foi um dia muito especial Agradecer a todos que estavam lá presentes, a todos que contribuíram A todas as pessoas que se mobilizaram em ajudar o Japãozinho Que ajudou a minha equipe Tô muito feliz Agradecer a todos que o Pina Grande que tava lá Eu, aos amigos que vieram também participar do clipe E quero dizer que tô muito feliz, muito feliz de fundo do meu coração Eu não consigo encontrar palavras pra descrever o que eu tô sentindo, o que eu senti ontem Muito obrigado a vocês, em breve vai sair o clipe do posto dos coros Do posto Bandeirantes, quero agradecer a proprietária do posto Mulher, muito obrigado por ter disponibilizado O posto aí pra gente fazer a nossa brincadeira, o nosso clipe Tô muito feliz, muito feliz, muito feliz, muito feliz A todos que participaram, viu Cheio no coração de vocês tudinho Espero que tenha tudo certo, que fique um clipizão aí pra gente curtir bastante E só orgulho, viu A galera de Pina Grande, todos que se fizeram presente Vocês só me dão orgulho Obrigado por todo carinho Obrigado por todo aquele Aquele afeto aí Isso é muito importante Você apoiar quem é de casa Apoiar quem é da sua cidade Então, quero agradecer imensamente, gente Espero que eu possa estar sempre Sempre trazendo alegria Trazendo alegria Fazendo com que cada vez mais Fique mais perto de vocês E vocês mais perto de mim Depende do carinho de vocês A gente depende do público E o mais importante A gente depende do povo Então, se o povo estiver com a gente A gente vai embora Muito obrigado Valeu Tô muito feliz Concluímos aí três clipes Nessa semana E já tô ansioso aí Pra que a gente solte Pra levar alegria pra vocês Que é o mais importante Cheio no coração de cada um Que tá assistindo aí Obrigado, meu Deus Pois é, rapaziada Como vocês viram O Japãozinho desabafando Esse cara é muito humilde, velho Inclusive, no último vídeo Que eu fiz dele aqui no canal Ele foi lá no Instagram Mandou mensagem pra mim Fiquei feliz pra caramba E só desejo a ele aí Muito sucesso Merecedor demais De tudo que vem acontecendo Na sua carreira E uma das grandes curiosidades É que antes, meu Deus Estourar aí com esse CD Ele tinha três mil seguidores Hoje aí ele tem milhares Então, assim, velho É sinal de que as músicas dele Tá chegando E ele tá indo no caminho certo A outra notícia Que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É envolvendo o chão de avião, velho Um vídeo viralizou nas redes sociais Onde ele está cantando E um fã subiu no palco ali Começou a lhe abraçar E ainda queria lhe pegar no colo Cara, é muito engraçado esse momento Eu resolvi compartilhar aqui pra vocês também Pois é, rapaziada Como vocês viram ali O cara só faltou Beijando a boca de chão de avião Fã é fã, né, velho Vai entender O amor de fã é algo indiscutível Mas, enfim, rapaziada Deixa aqui nos comentários Se você teria coragem de subir no palco aí Do seu ídolo Se você tem algum ídolo Se, assim, porra Eu sou fã pra caramba Daquele cantor ali Eu vou subir no palco e abraçar Eu acho assim, velho Eu sou fã de diversos cantores Tanto de Arrocha De Piseiro De Forró Eu sou um cara que sou bastante eclético Mas, porra Eu acho que eu teria coragem De subir no palco, sim De Hungria Porra, eu sou fã de Hungria pra caramba De Tribo da Periferia Esses dois cantores aí pra mim Eu sou um cara Fãzaço mesmo, velho Então, assim Eu acho que eu passaria aí Esse vexame aí Uma hora dessa Mas, enfim, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Muitíssimo obrigado Vocês assistem até aqui Eu espero vocês No próximo Um abraço E até qualquer momento Tamo junto Não esquece de ser o videozinho Que tá aparecendo aqui E até qualquer momento